Eu quero dizer só o seguinte, eu quero dizer só o seguinte, que a comissão do Pau da Bandeira, o pessoal do Pau da Bandeira, o pátrio principalmente, o perfeito de tudo, não deixar numa festa dessa, uma festa tão importante de Santa Lugaria, não deixar a moto trafegada e nem calca, teve agora um acidente aí, não pode isso, cadê as autoridades para tomar de conta disso, não pode rodar moto, não pode rodar nada, é uma festa de ano e ano, cadê as autoridades para tomar de conta disso aí, é o perfeito, o pátrio, cadê esse pessoal para tomar de conta para não rodar isso aí? Já morreu, 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 não tem ninguém, não tem ninguém, meu nome é Francisco, eu moro na rua Padi Sisto, nome 121, se alguma autoridade tiver alguma coisa para me perguntar, vai lá em casa que eu moro, não tem ninguém, não tem ninguém, quem fala?